Oh, ele me amou, oh, ele me ama, ele me amou Oi gente, tudo bom? Olha, tô voltando direitinho, também não prometido uma vez na semana Então, hoje eu trouxe um look inspirado na Ana Paula Valadão Do grupo Diante do Tron, pra quem não conhece Eu vou deixar as fotos também pra vocês compararem, lógico, né? É um look que ela usou no DVD, no novo DVD Creio Eu tirei pelas fotos e por uns vídeos que eu vi aqui no YouTube Mas é uma inspiração e assim, ela anda muito com essa maquiagem Na verdade, ela não usou só no DVD Creio O do Sol da Justiça também tá muito parecido E sempre ela tá usando essa maquiagem Acho que é uma maquiagem coringa, acho que é a coisa mais linda do mundo Que quem faz é Silvio Nogueira, que eu tenho ele até no Facebook Que é incrível o que ele faz, tudo que ele faz é incrível E assim... Eu já tinha pensado em fazer essa maquiagem já tinha um tempinho Porque já haviam me impedido também E eu dando uma olhada Tipo, nas maquiagens que me impediram Eu vi que essa tinha mais tempo pra ser feita Então eu preferi fazer essa Espero que vocês gostem E vamos acompanhar comigo agora Eu já passei o fixador de sombra Que eu uso da Mary Kay mesmo Vou agora Com o delineador de gel Vocês podem fazer com um lápis Mesmo Vou usar esse da Tracta Tá? Vou usar com o pincelzinho chanfrado assim Começar aqui E faz um delineado normal Aqui no cantinho vocês podem dar tipo Uma borradinha mesmo aqui Dá uma subida Vou usar agora Uma sombra preta Pincelzinho De esfumar mais menor Eu vou esfumar Um pouco dessa sombra Ou Perdão Desse Delineador E aqui A gente já vai fazendo côncavo E desce Como sempre A gente faz, né? Eu acho essa maquiagem Linda Tipo coringa Que é uma maquiagem Que não é tão escura Mas Fica bem qualquer pessoa Qualquer pessoa Que bota E fica assim E fica assim Linda Daí vou vir Com a sombra Dourada Tirada pro cobre Que caiu Que caiu toda hora Não sei como é que não quebrou ainda Olha lá Essa sombra Eu vim com o dedo mesmo Em cima Tá? Em todo o olho Aqui também Calma Em todo o olho Da pálpebra móvel Tá? Não vai subir Vou pegar essa sombra Da essência de pose Com areia Um pincelzinho assim Com cuidado Que ela suja tudo E vou Em cima Ó Você já faz no cantinho aqui E já sobe assim, ó Isso aqui dela Tá bem iluminado Bem iluminado Dá pra ver Mesmo na foto Dá pra ver Ó Aí você vem com O seu dedo E ó Tipo uma misturada Com aquele mesmo pincel Que a gente usou no preto Usar uma sombra marrom Essa é a Bordeaux Bordeaux Alguma coisa assim Da Yes É um Marronzinho Com Uns brilhos Dourados Bem lindo Embora Aqui E vem esfumando Com outro pincel Limpo Ok? Pra não ficar Muito escura Um pouquinho Da outra sombra De novo A primeira que a gente usou Porque eu não achei O tom certinho Que ela usa Então Ó Agora Eu vou pegar uma sombra Cobre Marrom Na verdade ele é marrom Ops Marrom Acobreado Esse aqui Vou pegar com o dedo mesmo E vou Dar umas batidinhas Aqui Aqui ó Porque como ela tem um brilho Ela é cintilante Ela vai quebrar A marcação escura Mas vai ficar bem bonito Onde ela tá Dá pra ver que tem bem marrom Aí eu vou usar Essa Spoon Silk Da Mary Kay Aqui Aqui E vou Aqui ó Pra iluminar Bora lá Dallineador de novo Dallineador grosso Para no fim Não puxa Não puxa gatinho No dela não tem isso Eu não percebi Ela usando um lápis escuro Dentro Ou é Pra mim Eu acredito que é Ou ela está Sem nada Dentro do olho Ou está com lápis marrom Então eu vou usar Um pouquinho Então eu vou usar um pouquinho De lápis marrom Dentro Bem Bem sutilmente Só pra Não dizer que não está Sem nada Aplicar Vou fazer o delineador Por fora Eu vou usar O de caneta Da Mary Kay Tá Gente tem uma amiga minha Que eu vou Põe embaixo O e-mail E o facebook dela Que ela vende Mary Kay Ela é ótima 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 pra vender E a Lini Ela é maravilhosa Eu vou mandar Pra quem se interessar Tá Olha lá aqui E vou dar uma esfumadinha Assim ó Tipo Tirar o excesso Com o dedo mesmo Então eu usei Usei Agora eu vou usar Mais um pouquinho Do blush Da Yes Coral É assim Que ela está Com o blush Bem marcadinho Mas ele é coral Mas ele tem Um leve brilho E também Ela está De iluminador E parece Muito 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 A cor Desse Da Fenza Desse da Fenza Aqui Que eu acho Que muita gente Conhece Então aqui ó Dando uma esfumada Eu gosto De passar aqui E o batom Que eu usei Foi Que eu achei O mais parecido Eu achei muito parecido Dos batons Que ela sempre Está usando Que ela sempre Usa esses tons Que é o Da linha Smush Minerals O Topaz E o Pêssego Mas eu pus Um pouquinho Só para dar Um tonzinho A mais de coral De 65 Da Marchette Marchette Fiz assim Tipo Sabe Só para dar A cor E usei Porque ela está Com A boca Molhada Mas Dá para perceber Que Não é Brilho É Batom mesmo Batom molhado Eu vou pôr os cílios E volto Pronto Pus os cílios Vou aplicar Um pouquinho De Curvex Só para juntar Só para juntar Um no outro Com aquele primeiro Pincel Que a gente usou Para esfumar O delineador Eu vou usar Para esfumar Um pouquinho Aqui Só para tirar O Pretão E com esse mesmo Pincelzinho Que a gente usa Para delinear Eu vou Ele com ele A sombra Cobre Ou dourado Acobreado Aqui assim E vou passar Aqui embaixo Tipo dando Uma esfumadinha E Rímel Para juntar Os dois Embaixo Com certeza Pronto Gente Eu acho que ficou Um pouco parecido Com o dela Não ficou igual Porque não foi eu Que fiz Mas Eu achei linda Essa maquiagem Ela usa muito 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 Essa maquiagem E É uma opção Para festa Para Várias Ocasiões Ficou assim Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Me dá Aquele joinha Se inscrevam No meu canal Tá E acesse o blog Que vai estar Aqui embaixo Também Tá Deixa um comentário Também Beijo Beijo Tchau